Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acessa aí o site H1Z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS Como aqui? Debaixo de novo? Ah, foda-se o carro também Acho que é o merro, tudo bem Tá mais alguém aqui ou não? Nem vi Achei que caiu, velho Capri já? Não tenho nem AR, filho Tá muito perto desse cara aí, viado Tá mesmo? Vou fazer uma visitinha, né? Esse é lá no... É, pode seguir aí, ó É aqui no aeroporto, porra Mas o cara deve estar pra fora Pelo barulho que eu tava fazendo, eu tava muito perto Ó lá, luteando, luteando Vou droppar aqui Ah, velho, sério isso? Ó, tomei capa, viado Meu Deus, é um mito aqui só, viu? Entrei logo no barril pra acabar a conversa, velho Tenho medo de ficar luteando assim, velho Carro, 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 Nexus Aonde, aonde, aonde? Desligou, desligou, não sei Vai, anda, anda, anda Deve ser aqui pra frente Nossa, eu tô todo troncho, velho Tô vendo? Olha ali, olha ali, olha Carro na frente A gente também tem outro Ai, tomei, velho Entra no carro, entra no carro Entra no carro Eu tô muito fodido, velho Meu amigo Você viu isso aí, velho? Eu entrei no carro Mas não é Morri Entra aqui Tá procurando, tá procurando Vê, vê, vê Se esconde, se esconde Deixa eles procurarem aí Se quiser entrar no carro e vazar Eu já tô sangrando mais nenhum Quer? Tá lá no meio de um rio Tá lá no meio de um rio É, control 2, control 2 Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá solo Tirei colete Tá solo não Matei um Matei outro Boa, moleque Ah, caiu Calma, calma, calma Preciso rir lá, preciso rir lá Deixa eu ficar aqui nessa aqui Que eu tô sem vida, velho Vai roxar Vai roxar Vem, vem, vem Entra no carro Vem, entra, entra, entra Entra, entra Vai, vai, vai Vai, corre, corre, corre Eu preciso rir lá mais um, mano Eu vou tomar um Ai, meu Deus do céu Para aqui pra mim Vem lá mais um Para aí, vai Amigo Taca fogo Amigo, como tu não matei esse cara, velho? Irineu Se tu não sabe nem eu Se falar que eu não joguei o fino Sei nem o que eu fale mais Ah, meu Deus Deixa eu lutear, velho Eu preciso de medkit, velho Vai pegar outro carro, vá Eu preciso de medkit, velho Vou te falar a verdade, velho É, mas tem sempre eu, né Pra salvar um cu aí, né Nossa, é da hora Não sei se isso Droppou Droppou Pode falar que eu não achei nada Droppou Droppou Tô vendo ele Tô vendo também Eu vou te dar uma Não, não, não dá a cara não Matei um Capa Não tô vendo mais Correu, correu Ah, que putinha Vai runchar em tu Vai runchar em tu Vai runchar em tu Meu amigo, como tu não mato, velho Só tiro com o leite Desse palma Meu Deus Preciso de medkit dele Pera aí Carro 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 Tomei Tomei Pera aqui Pera aqui Pera aí Pera aí Pô, o cara fodeu o nosso carro Caralho Tá tirando em quem, porra? No cara lá Aqui estamos safe Aham Será que lá em cima tem o jipão? Ó, jipa aqui Eita, porra Vai, velho Passa, passa Melhor passar Melhor passar Se não, se nós ficar presos aqui Fudeu, velho Carro Pão pra trás, eu acho Acho que é doente, velho Porque pra ficar desse jeito aí Tá querendo ganhar, eu acho Mas é isso mesmo, porra Esse cara tão querendo ganhar É isso, mas vamos mais pra frente aí Acho que a gente é chicar Vai querer não pegar o airdrop? Acho melhor não, velho É rápido Tem, tem clolete dois Muito obrigado, senhor Vai, vai, já, velho Tô confiando muito nesse carro, velho Tô vendo um cara Aonde? Na represa Carro da polícia Carro da polícia Dropa aqui, dropa aqui Olha lá, paradinho Calma aí, deixa eu ver Se eu acerto o tiro de sniper Vai, para, para Tem outro? Não sei, só vi esse Acho que não tem não O cara tava cagando, porra Cadê, cadê o outro? Tava dentro do carro Pega o carro, velho Olha lá, carro da polícia na pedra O cara lá na pedra, olha Chega aqui na baixa Tá se escondendo da pampa Não, viado Tava de sniper, velho Trollou demais, velho Sem mancada Tricoleto Porra, viado Era só um tirinho, velho Mas eu achei que ia dar de tempo no cara, velho Ele tava paradinho E não pegou Tô, velho Tira ali, nós Tá vendo os caras? Tô vendo, tô vendo Atira ali, então Tô, leite, velho Matei, matei Tem outro, só não sei onde É pra baixo Ah lá, tô vendo, tô vendo Tá vendo, tô correndo lá, ó Tô, não, tô, não Vambora, vambora, vambora Gás, gás, gás Morreu no gás Vai fechar lá onde a gente tava Isso é uma desgraça Porra, não tô conseguindo subir Olha lá, molotov Vai tentar matar ele Calma, deixa eu ver onde é que o outro tá Tô vendo Deixa ele ter que parar, velho O cara no trailer Matei Outro, outro, outro Porra, na hora que eu atirei meu negócio Colete Puta que pariu Vamos vazar daqui Estão tudo intocadinho, velho Nos galpões Carro aqui Acertou aí Acertou aí Dropou, dropou Calma, tem que rilá Colou nas costas Calma, calma, deixa eu rilá Colete Colete Já deve estar com menos da metade da vida Toma, toma Ele tá ali, velho Ainda que eles estão indo Tá atrás do bagulho ainda, velho É, que foda Ele vai ter que sair Se posiciona aí Ou num lugar, velho Joga fora essa Bagulha Ou você vai ficar aí atrás Essa porra aí Boa, pô Relaxa Se precisar Tem smoke Joga umas grenades aí Eu só tenho Uma no lugar Tá ganhando Na cara GG Porra 15 kills Tchau 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 Tchau